Salve galera, grande final aqui na nossa cidade de Orlândia, nosso amigo Cezinha Aqui em Orlândia, pertinho da cidade de Tuveraba, Ribeirão Ditinho e Eduardo, revelação de Tuveraba As apostas do lado de fora, correu solto viu galera, deve ter mil As apostas As apostas As apostas As apostas O que você veio? Que peito Como isso, nosso amigo, que peito Já bateu dois Foi uma batida do 15 já, Eduardo Está certo, tá comendo as bolas Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Diego. O Dittin ganhou a primeira na final. Ô, Diego. Segue o jogo agora, hein? O Dittin ganhou a primeira. Grande final aqui com a Irlandia com a nossa amiga, o Zé Zinho. O veterano hoje ficou no meio do caminho. Chegou no quase. O nosso amigo Pitangueira chegou no... Chegou perto. Está sendo filmado, hein? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. A bolinha que você errou lá, o que é que tem uma graxa no Taís para o Taís? É? Eu ia meter graxa, mas tá tão fácil que eu não vou roubar Não precisa nem de graxa Vou meter seca embaixo, sabe? Não, vou roubar A jogada agora tá sendo meio diferenciada, tem muito efeito Olha! Ele é forte Continua as bolas, que gola é esse? Ah, é 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 Foi por ele na madura E agora? Agora vai ver ele de novo Foi mais ver ele que... Olha o Cearázinho Ceará tá jogando Olha o meu marçal aí Carreirinha, famoso Carreirinha Deus do nível, hein? Matou uma bolinha Top Bonita a bola, hein? Cearázinho tá jogando, viu? No Brasil inteiro, né Ceará? Olha a bola aqui do ar Caiu ainda É, agora ele vai preparar a bolinha Só de... Ele vai preparar Quieta, quieta, quieta É imadurinha essa bola, hein? Isso é dito Vai dar uma, porque o Gigi vai espirrar Vai espirrar Ele não vai preparar Ele não vai preparar Tal? Oi, vai dar uma porta Vai dar uma porta Deu certo Tinha a bola Deu certo Tinha a bola Sal também, Dito? Sal? Sal? Quer sal aí também? A injeção na bola, a injeção, hein? Que coisa, hein Que coisa, hein Que coisa, hein Que coisa, hein Tá honrado Valeu, valeu, Mike É, velho Manda Valeu, valeu, valeu Representou, representou Senhora Depois dessa final aí O que o senhor tem que dizer aí Quero agradecer a todos os participantes Agradecer o dono do bar, o Cezinha Agradecer a todos os participantes Pessoal do Verão Pessoal de Ribeirão Pessoal lá de Orlândia Que teve aqui presente Salles Caça Oliveira Todo mundo Tá de parabéns Foi um evento grande desse Entendi, ó O salve lá pro bar do Pantera O Ronaldo vai organizando o torneio lá Ainda esse mês Galera toda Tá bom, valeu, valeu, valeu Parabéns a todos aí, ó No geral aí Cearázinho também, ó Esse aqui é forte Valeu, Duardinho Parabéns, Duardinho Manda um salve aí pra galera Valeu, galera 10 segundos aí Perdi o competitivo Representou o torneio lá Representou Representou, representou bem